Por que você não me convida agora? Por que, por que, me leva para cada hora? Eu quero jantar com você Por que você não me convida agora? Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Eu quero jantar com você Lembro-me ainda algum dia Com muita alegria você me convidou Mas eu não pude lhe atender Hoje eu digo a você E eu vou Por que você não me convida Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Eu quero jantar com você Por que você não me convida agora? Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Eu quero jantar com você Lembro-me ainda algum dia Com muita alegria você me convidou Mas eu não pude lhe atender Mas eu não pude lhe atender Hoje eu digo a você Eu não pude lhe atender Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Por que, por que, me leva para a sua casa agora? Por que, me leva para a sua casa agora? Eu quero jantar com você Por que você não me convida agora? Por que, por que Me leva para a sua casa agora? Eu quero jantar com você Vendo-me ainda algum dia Com muita alegria você me convidou Mas eu não pude lhe atender Hoje eu digo a você Eu vou Eu digo a você Eu vou Leva e eu vai Eu digo que é uma organização